Pedro, o meu juramento é essa canção Ah, meu bem amado Quero fazer de um juramento uma canção Eu prometo por toda a minha vida Ser somente sua E amar-te como nunca Ninguém jamais amou Ninguém Ah, meu bem amado Estrela pura parecida Eu te amo E te proclamo O meu amor O meu amor Maior que tudo quanto existe A meu amor O meu amor